Gosto muito do tampão, muito mesmo. Até a gente fica meio assim, né? Lá vai alagar e é um choque, né? Você tem que mudar para outro lugar. Quando eu conheci esse local aqui, eu adorei. Desde criança ainda, pra mim é um grande motivo, né? Porque é o lugar que a gente vive, né? Contra a barragem, ou contra os amizalistas, tem isso pra falar. Porque por que não vieram antes pra cá? Quando invadiram essa bagoa, Fucurama, Seteto, ninguém deu bola pra nós. Faz 40 anos que eu vejo falar nisso daí, já vai sair essa barragem. Agora tá mais animado, né? Vai quinta, agora mais. Faz 40 anos, né? Teve muitas reuniões, audiência pública, outra fui, acompanhei. E é isso que eu fiquei sabendo que isso aí é a barragem. Tô vendo que isso aí já é um movimento político. Político. Eu não queria, né? No total eu não queria, mas se acontecer, a gente tem que sair do bairro. Discutida há quase 30 anos, a construção da barragem de Santa Maria da Serra foi apresentada como projeto pela primeira vez em 1998. Arquivado por conta da identificação de muitos danos ambientais, os empreendedores tornaram a apresentar o projeto, agora com reformulações, em novembro de 2013. Mais uma vez, a grande preocupação em torno do tema se dá pelas incertezas relacionadas aos possíveis impactos gerados sobre a região que fica antes da barragem, como a comunidade do Tancuã e a zona urbana de Piracicaba, entre outras áreas que poderão ser afetadas pelo empreendimento. O projeto consiste em estabelecimento de um porto em Ártemis, em Piracicaba, e uma conexão de 35 km de ferrovia. E, obviamente, o foco de Piracicaba é trazer, por exemplo, celulose, usar a carga de retorno do etanol, que vai ser o diesel e a gasolina. Nós estamos falando de, na verdade, não são mais 45 km de navegação, nós estamos falando de mais 180 km de navegação. A demanda existe, o mercado existe, a gente não vai roubar a carga de pedeneiras. Obviamente, vai ser mais competitivo você operar, brutalmente operar em Piracicaba, do que em pedeneiras. Nós estamos contratando o projeto agora, é um projeto que eu particularmente julgo um projeto simples, primeiro porque já existe no plano diretor no Distrito Industrial para o setor de Ártemis. O trecho entre Ártemis e a linha férrea é um trecho todo em cana, então o impacto social praticamente inexiste. É um projeto que eu acho bem simples de licenciamento ambiental, ele deve sair com o comitante à barragem, que é um empreendimento mais complexo. E aí a meta, obviamente, em 2017, é ter a barragem já em um estágio bem avançado, terminando as obras. E o terminal também de Ártemis pronto, a ligação ferroviária pronta, para que assim que a gente conseguir encher o reservatório, já ter aí o terminal pronto e fazer uma operação praticamente casada dos dois empreendimentos. Até mesmo porque a barragem alavanca outros empreendimentos na região, como empreendimentos turísticos, a própria geração, enfim, outras atividades econômicas. E aí, obviamente, o nosso foco como departamento de aviário é pensar na carga. Mas existem externalidades do projeto que vão beneficiar os municípios como Santa Maria da Serra, Água de São Pedro, São Pedro e Piracicaba. Apesar de todos esses estudos feitos pelo Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, diversos setores da sociedade têm levantado argumentos e questionamentos contra a construção da barragem de Santa Maria da Serra. Em Piracicaba, existe uma forte mobilização contra o empreendimento. A questão desta barragem projetada para Santa Maria da Serra vem de longo tempo reunindo as pessoas conscientes, de boa vontade, de que querem o equilíbrio ecológico. Então, a questão que se reúne aqui é isso, em torno do equilíbrio ecológico, do respeito à diversidade biológica, porque há uma ameaça que as espécies da represa do Tancuã estejam vulneradas, prejudicadas, e também pelo risco de desastre de inundações em Piracicaba. Na noite de hoje, o Condema convoca professores de instituições como USP, UNESP e UNIMEP para tornarem público seus pareceres técnicos sobre o impacto ambiental que a barragem de Santa Maria da Serra pode trazer para Piracicaba e região. Este seminário é muito mais técnico do que jurídico, então, no primeiro momento, a ideia é esclarecer os aspectos técnicos que implicarão possíveis dúvidas jurídicas, e aí sim estaremos dispostos para esclarecê-las. O que nós queremos é que, de fato, todas as perguntas que estamos fazendo sejam respondidas, porque tem muitos problemas realmente que eles não estão analisando. Eles estão considerando, vamos dizer, já processo já aprovado e estão seguindo adiante. Só que, vamos dizer, os problemas que existem são tantos, e mais esse evento hoje, né, vamos dizer, pelo próprio Condema, né, vamos dizer, é muito importante, então, que se coloquem os problemas todos que existem. E nós temos muitos problemas, na verdade, para perguntar, né, para os empreendedores, né. Uma das afirmações do Departamento Hidroviário de São Paulo é de que o projeto da barragem garantirá navegabilidade no percurso do rio durante o ano todo. Bem, esse problema de manter o tráfego de embarcações o ano todo, a gente já, a gente, pelo que a gente vê hoje, no trecho já existente da hidrovia, que isso não é verdade, né. Periodicamente, esse trânsito de embarcações, ele é interrompido, pelo menos para as embarcações maiores, a Javi está agora, que isso já está acontecendo, né, então, isso por conta do assoreamento. Nós já estamos vendo problemas, né, você sempre entrou lá agora, né, vamos dizer, sem a barragem. Eu acho, vamos dizer, vai ter problemas de navegabilidade, quer dizer, o Tietê Paraná, vamos dizer, está tendo problemas de navegabilidade. Já, vamos dizer, as barcaças estão diminuindo de 6 mil para 4 mil toneladas, né, vamos dizer. Então, a gente está analisando os problemas de mudanças climáticas globais, e estamos achando que vai, vamos dizer, ter um impacto muito maior, na verdade, com o evento da barragem. Para os pesquisadores, outra possível consequência da construção da barragem é a ocorrência de inundações em perímetro urbano. O reservatório dessa barragem, ele tende a causar o agravamento das enchentes amontantes, por efeito do remanso, né, que você tem a diminuição da velocidade do rio e o consequente aumento do assoreamento. Isso tudo gera o quê? Que a montante do reservatório, você tem um efeito de agravamento das enchentes, que tendem a ser mais intensas. E o problema desse projeto é que o reservatório dessa barragem, ele vai terminar exatamente no limite do perímetro urbano de Piracicaba. Esse reservatório, ele não vai inundar a cidade, mas quando nós tivermos aqueles eventos extremos, aquelas inundações como tivemos em 2010, 2011, esses eventos, eles tendem a ser mais graves, intensificam esse efeito. Legenda Adriana Zanotto